Olá pessoal, bem-vindos ao Segredos da Argélia. Acabei a comida hoje, 11h31, acordei 8 horas. O que eu tô servindo hoje? Na rua nós vamos dar macarrão, porque macarrão é muito barato, né gente? Purê de batata, moelinha com azeitonas, grão de bico e cenoura. Tá uma delícia, viu gente? Que eu experimentei um pouco, levemente, tá uma delícia. O que eu aprendi com a receita de hoje? Não mude a marca do macarrão. Então, você vai comprar uma mais barata, ele não tem o mesmo rendimento. Aqui tem dois pacotes de macarrão a mais do que eu fiz a outra vez, e eu tô servindo apenas duas marmitas a mais. Sendo que essas marmitas nem são tão grandes quanto a anterior. Mas é isso, né? Tá tudo certinho? Domingo que vem tem mais. Então, daqui uma tampinha, um garfinho e tchau!